E a Copa vem mostrando impactos. Ainda nos primeiros 18 dias de junho, os estrangeiros gastaram 24% a mais em relação ao mesmo período do ano anterior. Um levantamento divulgado hoje pelo Banco Central mostra que eles deixaram no país 365 milhões de dólares. Já a despesa de brasileiros no exterior caiu em 11% comparado com 2013. Renata. Obrigada, Thaisa, pelas informações. Amanhã a gente volta a se encontrar. Boa noite pra vocês.